Aí mulher, mulher DJWL, ou mais picado barulho Se eu gostava barulho, se eu penetrava barulho Se eu gostava barulho, se eu penetrava barulho Se eu gostava barulho, se eu penetrava barulho Você tá deixando o bonde maluco Eu passando de rolé, ela me chamou pro escuro Se eu penetrava barulho, se eu caducava barulho Se eu penetrava barulho, se eu encostava barulho Se eu penetrava barulho Encosta menina, encosta menina, encosta menina em todo mundo Encosta menina, encosta menina, encosta menina em todo mundo Encosta menina, encosta menina, encosta menina em todo mundo Se eu gostava barulho, se eu penetrava barulho Se eu gostava barulho, se eu penetrava barulho Se eu gostava barulho WFJ Eita sacada gente Ai, se liga mané Fica ligado, porque a peitada é violenta Seu Pene, seu Pene trava barulho Seu Pene, seu Pene trava barulho Você tá deixando o bonde, o bonde, o bonde maluco Eu passando de rolé, ela me chamou pro escuro Seu Pene trava barulho Seu Pene trava barulho Seu Pene trava barulho Seu Pene trava barulho Seu Igostar faz barulho Seu Pene trava barulho E costa a menina, e costa a menina, e costa a menina em todo mundo E costa a menina, e costa a menina, e costa a menina em todo mundo Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Haha, tá ligado?